Fala Clasinho, gravando aqui um vídeo pra você sobre o FUNDERB, o Fundo da Educação Básica, que foi passado com 500 votos a favor na Câmara dos Deputados, o grande prostíbulo federal, no qual se trata da questão de um fundo da União para bancar a educação de municípios que têm uma situação de precariedade na educação. Tá, isso daí obviamente um deputado que vai votar nisso vota por dois motivos, né? Mafé ou ignorância? Como assim? Mas e se ele quisesse fazer o bem? Se ele quiser fazer o bem, se ele está preocupado com os efeitos dessa política, obviamente ele está votando por ignorância. A maioria deles eu suspeito que estejam votando por questões de olhe meu portfólio, eu apoio o caos da educação, que todo mundo fala em tempo eleitoral de educação e tudo mais, ou olha isso daqui, estamos ajudando o Brasil a crescer e trazendo o Brasil para esse novo século, atualizando as coisas que a gente tem. Então, isso daí é claramente alguns dos motivos que podem ser utilizados para isso. Mas qualquer pessoa que realmente entenda um pouco mais de análise política, né, vai saber que análise política não se trata das intenções, o que o Bolsonaro quer, o que ele não quer, o que o político tal quer, o que ele não quer, e sim dos efeitos que as decisões deles trazem. Isso eu já expliquei até no meu vídeo, na política e ilusão de mudança, e o Bolsonaro é o meu presidente. Lembrando que esse segundo título é Beite, eu não defendo o Bolsonaro em momento algum, eu até desprezo ditos libertários que fazem isso, por não entenderem a própria teoria pelo qual eles dizem defender. Mas o que é importante se dizer é a análise dos efeitos. No caso, o Estado só tem duas formas de financiar isso. A primeira é imposto, a segunda é impressora. Então, a primeira do imposto, basicamente, tem dois tipos principais de forma de fazer isso. Uma é chegando direto no consumidor final e taxando renda, né, do assalariado, de qualquer pessoa desse gênero, e outra simplesmente taxando produtos. No geral, para a taxação de produtos, quem produz vai ter um custo extra. E esse custo começa a diminuir o potencial competitivo, fazendo com que ofertantes saiam do mercado. E com o tempo, os preços dos produtos começam a subir, porque agora tem menos ofertantes para uma demanda, basicamente, vamos colocar aqui, C3 Paribus, que não mudou, né, só por uma questão de exercício mental aqui. Então, o que acontece? No final, quem está pagando esse custo, né, apesar de toda a cadeira que ele está pagando, esse custo, ele é muito mais expresso no consumidor final. O consumidor final vai perder qualidade de vida, porque ele agora tem que comprar um produto mais caro. Então, ele tem que trocar um pouco mais a qualidade de vida, porque ele poderia estar comprando outras coisas que ele quer naquele produto. Então, eles só têm duas opções, ou ele gasta mais dinheiro, ou ele não compra o produto e perde a qualidade de vida em si. E isso tem algumas externalidades também. Como o próprio fato do desemprego. Saiu uma ofertante, tu tem o desemprego. O pessoal pode dizer, não, mas daí o Estado pode tentar fazer produção de emprego em outro lugar, e não sei o que. Vocês que são libertários sabem que isso não acontece, mas só para bater nesse ponto, caso tenha algum perdido aqui no meio. Não, isso não ocorre, porque o Estado não gera riqueza, ele vai simplesmente mover os empregos de um lugar para outro, porque ele tem que taxar alguém para gerar esses empregos. Então, é só a movimentação. O dinheiro que seria usado para abrir emprego em uma área, é movido para outra. E as questões de imposto sobre a renda do consumidor final, é basicamente o mesmo efeito, só que diretamente sobre a renda dele. Então, não é uma questão que ele tem que escolher agora pelo bem mais caro, mas sim que ele tem menos dinheiro para escolher. Então, por padrão, o imposto é a destruição da riqueza na sociedade, e esse dinheiro seria usado para financiar a educação. Mas não é só isso que é a opção. A segunda opção é bem similar, na verdade, que é a impressora. Simplesmente sair imprimindo dinheiro, e aí tu vai fazendo, dessa impressão tu vai pagando o pessoal que tu precisa pagar, tipo o pessoal que está fazendo obra para construir as escolas, fazer todo esse negócio. E nesse pagamento, tu acaba criando o efeito Cantron. O pessoal que recebe o dinheiro primeiro está num mercado com preços onde esse dinheiro ainda não rodou, vamos colocar assim um termo bem básico para a galera. E quando esse dinheiro chegar nas últimas pessoas que, ironicamente, são assalariados, que isso também compõe professores, lembrando que essa pauta seria sobre educação, essas pessoas vão receber aquele dinheiro com os preços de mercado agora reajustados. Então é por isso que o pessoal que é assalariado normalmente se lasca, e o professor normalmente faz protesto. Por quê? Porque enquanto o salário nominal deles não mudou, em sentido salário mínimo está o mesmo número, o poder de compra do salário, que é o salário real deles, está diminuindo. Então o pessoal que quer fazer protesto para ter reajuste e tudo mais, normalmente é mais o mesmo problema. Então, qualquer forma que o Estado da União ou qualquer Estado que seja tente pagar essa conta vai ser causando a destruição de riqueza em outros lugares. E o problema também não é uma questão isolada, porque nós somos uma comunidade de seres sociais que estão trocando e estamos também compondo a divisão internacional do trabalho. O que isso daí quer dizer? Os produtos e serviços criados em alguma região, por mais que elas estejam a princípio longe dessa região mais pobre, normalmente são produzidos nessa região e encaminhados para lá, são transportados para lá e tudo mais. Então o pessoal dessa região mais pobre que agora está recebendo benefício da educação, eles vão acabar tendo outros produtos ficando mais caros. Até mesmo se fosse, digamos, um imposto sobre combustível, ficaria mais caro transportar. Se for imposto tipo ICMS, fica mais caro produtos mais elaborados, porque eles têm mais passos na confecção do produto, então isso vai no efeito cascata. Se fosse imposto sobre remédio, tem também toda uma quantidade de externalidade, imposto sobre livros, assim vai. Qualquer coisa, não importa onde tu coloque o imposto, vai causar esse problema e vai fazer com que até mesmo as pessoas que estão ganhando esse subsídio de uma educação melhor acabem se tornando mais pobres. Então é tipo, nossa, legal, você agora tem educação básica, mas as coisas estão ficando mais caras. Então, por que isso acontece? Agora é uma boa pergunta que a gente chega no problema. O que isso acontece é justamente pela dificuldade da população em geral, do eleitor médio, conseguir compreender os efeitos disso. E é justamente isso que o político normalmente preda em cima para poder ganhar seus votos. Ele simplesmente está mostrando o serviço, sendo que essa decisão que ele tomou é uma decisão deletéria para o próprio eleitor. Mas o eleitor não é um ser, digamos assim, em massa, inteligente para saber desse assunto. Não estou dizendo que todo eleitor é burro, não é isso. É que normalmente ele não está informado. E essa falta de informação faz ele tomar esse tipo de decisão achando que o político realmente está ajudando ele. Sendo que não está. Então, não é, digamos assim, até de se impressionar, digamos, um incentivo político para passar uma proposta dessas que gerará problemas no futuro. Causará mais problemas, até problemas que os políticos virão a resolver. Até mais porque soluções políticas são só ficar movendo o problema de lugar. Enquanto soluções econômicas são, de fato, soluções. Então, o que é importante se dizer aqui? É incrível como o pessoal vem com uma ideia que a gente só tem que, então, votar nas pessoas certas. Essas pessoas certas estarão lá e vão barrar esse tipo de coisa. É a velha estratégia de goleiro que o pessoal tem. Ah, que o cara vai estar lá, vestido de goleiro, no gol, esperando a lei estúpida vir e ele vai defender. Bem, a estratégia de goleiro, primeiro, que não funciona, justamente por esses incentivos. E fica bem claro que os liberalecos do Novo, o MBL, Livre, essas coisas, não deram nem bola para isso. Basicamente, o Novo, se eu não me engano, votou todo mundo Novo a favor. E por que isso? Porque não fazer isso seria quase com, talvez, um suicídio político dessa galera. Opa, agora os opositores do Novo vão ter motivo para falar Ah, o pessoal do Novo não se importa com os pobres, é só para empresário, não sei o que. E começar a criar uma guerra de narrativa. Apesar que votar contra isso é só bom senso. E, assim, fica pior ainda quando tu analisa quem são os mais proeminentes defensores dessa estratégia de goleiro no libertarianismo. Que um deles é justamente o Rafael, que defende a estratégia do goleiro. E tem uma seleção, uma lista de candidatos do Novo, que até os que foram eleitos por ele, E, pelo que eu vi, todos votaram a favor. Então, não funcionou muito a estratégia de goleiro do senhor Heide, né? E também, outra coisa impressionante seria do grande purista, Cavaleiro do Templário, Que defende a Caroline Panettoni, vamos chamar assim. E o senhor Palio Focos, provavelmente, não tem palavras contra isso, né? Eu vi uns posts que o pessoal mandou print e tudo mais, mas, no geral, é isso. Então, o que é importante? O que fica de lição? Não é a lição econômica, não é a lição política, mas sim a lição moral, né? Uma lição para os libertários, que é o seguinte, não coloquem a sua confiança em políticos ou partidos. No final, isso sempre vai se votar contra, porque o pessoal vai notar, tipo, Nossa, isso aqui é uma questão que eu tenho que votar a favor, mesmo expandindo o Estado, Porque se eu votar contra, pega mal, e o pessoal vai expandir o Estado. Então, o que acontece? Não coloquem a sua fé na política, se emancipem dela. Corram da política, o máximo que vocês puderem, que vocês se tornem, digamos assim, imunes às decisões políticas. Mas fora, não dá para ficar 100% imune. A política sempre vai chegar e vai afetar um pouquinho. Bem, que esse pouquinho seja isso. E não é votando que tu vai conseguir mudar isso, porque tu está deixando daí a decisão na mão de alguém. Tu tem que sempre se tornar imune à política pelos seus próprios méritos e por cooperação contra as pessoas que busquem o mesmo, tá? Então, por esse vídeo ficar a mensagem, notem esses problemas e até mais!